Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês, tô aí com mais um vídeo de Free Fire Então rapaziada, no vídeo de hoje né mano, como vocês me pedem muito aí E toda vez que vocês me pedem eu trago aqui no outro dia Porque pra mim vocês não são só números, são pessoas igual a mim Então toda vez que eu tô lendo os comentários, infelizmente não tô dando amei ainda em todo mundo Porque eu não leio todos os comentários, porque eu não gosto de dar amei em um e esquecer o outro Então rapaziada, no vídeo de hoje mano, eu vou tá trazendo um HUD personalizado Eu vou tá falando pra vocês aqui a verdade, é um dos melhores HUD aí mano Pra você tá num rust, numa movimentação boa Pra você que consegue subir capa fácil aí, subir capa, não ficar subindo capa parado Como vocês podem ver, vocês viram que eu tava com o HUD antigamente Quando eu comecei a fazer vídeo aqui pra vocês de Free Fire E no decorrer do tempo, eu mudei meu HUD Eu percebi uma grande dificuldade no HUD novo que eu tava Porque tipo rapaziada, eu ficava com a movimentação muito ruim Eu ficava muito parado atirando, entendeu E isso aí acabava levando muito bugadão E como tá tendo esse bugadão aí Esse HUD aqui é apropriado pra você conseguir escapar desse bugadão, beleza Então vamos que vamos Galera, antes da gente começar esse vídeo, eu quero muito agradecer a todos vocês aí Mano, falta só 600 pessoas aí Pra gente bater 100 mil inscritos Não sei nem como agradecer a vocês aí Só tenho que agradecer a Deus primeiramente Segundamente a todos vocês É por cima de críticas É por causa de coisa aí Mas só tenho que agradecer Muito obrigado mesmo a todos que é meu fã aí Todos que me acompanham Muito obrigado a todo mundo que manda mensagem no Instagram Pra mim também É... Como é que se fala? De agradecimento É falando que aprendeu muito comigo Vocês não sabem o quanto eu fico feliz Tem muita gente que fala mal aí Mas acontece, não sabe o que eu passo, né Não é reclamando aqui Não é pondo dificuldade em onde não tem, entendeu Porque tipo, essa semana eu peguei uma virosa aí Pra quem acompanha sabe o canal Peguei uma virosa aí muito ruim E ainda não tô curado perfeitamente Tô com muita dor de cabeça ainda Porque, mano É chato pra cara Só hoje eu tomando 3 paracetamol Só hoje eu tomando 3 paracetamol Então eu tô falando aqui pra vocês, rapaziada Porque caso não fique um dia sem vídeo aí É por conta que ainda eu tô com dores de cabeça muito forte, entendeu Eu tô gravando esse vídeo aqui No momento eu tô com uma dor de cabeça muito enorme Mas é isso aí, felicidade, estamos juntos Salvamos Rapaziada, no vídeo de hoje, mano Deixa o like, deixa o like que merece Então, rapaziada, no vídeo de hoje Eu vou estar trazendo o meu rude personalizado aqui pra vocês, beleza Que é uma coisa que vocês pedem demais aí Toda vez que vocês pedem aí no comentário Eu trago no outro dia Até no outro vídeo Mesmo eu não dando amei no seu comentário Nem respondendo você No outro dia você comenta assim Nossa, ele viu o meu comentário e trouxe o vídeo Então, rapaziada Sempre, sempre tô olhando o comentário de vocês Nem sempre eu tô dando amei, beleza Mas eu vou tentar tá dando amei em todo mundo Porque se eu der amei em um E não der amei no outro Isso é chato, entendeu Eu gosto de tá dando amei em todos os comentários E tentar responder o máximo, beleza Então é isso aí Muito obrigado pelo carinho Tamo junto Galera, eu jogo no outro aqui, né, mano Como vocês podem ver O celular que eu tô agora é um celular novo, né Não é o celular de antigamente Aquele J7 Pro que travava pra caraca Agora eu gravo no outro Jogo no outro Squad, solo, duo Tanto faz, tá de boa Eu deixo tudo no clássico e normal Porque Porque se eu botar brilho alto Eu vou tá escolambando a bateria também, né Tipo, vai descarregar mais rápido Pra quem gosta de tá jogando mais tempo É melhor deixar no brilho clássico Principalmente FPS alta aí Que esquenta demais o celular Não aconselha você a tá colocando também E vamos pra sensibilidade Eu vou tá mostrando tudo aqui Não só o HUD Eu vou tá mostrando a sensibilidade aqui pra vocês também Rapaziada Sensibilidade, vocês podem ver que sempre, sempre eu tô variando Em um vídeo eu tô com a sensibilidade Em outro vídeo eu tô com outra Então nesse vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês Eu tô jogando tudo sem Hoje eu resolvi colocar tudo sem Porque eu tava jogando as partidas Não sei se era eu Era a minha sensibilidade Que tava muito ruim Não tava conseguindo subir capa Aí eu botei tudo pra sem Pra ver como é que mudar Não adiantou nada Hoje é porque eu tô muito leste esses dias, rapaziada Eu tô... Vocês sabiam o que tá acontecendo, né Então é isso aí Coloquei tudo sem Porque é uma sensibilidade boa também É perfeita aí pra tá subindo capa Vou aconselhar você a estar usando tudo sem aí Principalmente em geral Que é a sua movimentação Que vai melhorar muito a sua movimentação, beleza? Agora vamos pra parte do som aqui Som e efeito sonoro Deixa 45 A voz Eu tenho que deixar no máximo pra escutar a voz de um amigo E esse negócio aqui de outros É... Membro de amanhã É... Aí se você quiser Agora vamos pra parte mais importante Que é o root personalizado, né Aqui, rapaziada Pra quem me pergunta se o jogo precisa do padrão Porque eu subo muito capa Eu jogo na padrão Eu consigo subir capa com padrão Então não preciso da precisão de mira, né Porque tem padrão E consegue subir capa Pra quem precisa de mira Botão esquerdo atirar Eu não uso Mira WN Também não uso Controle do veículo Não uso Dica de zona segura Não uso Para queda automático Eu uso Porque é bom Coleta automático Não use Porque se você cair Seu amigo cair Tiver perto de um loot E você não vai conseguir salvar ele Cuidado E efeito clássico E escuro Eu coloco no clássico Agora vamos pro root personalizado É a parte mais importante Eu vou estar explicando cada coisa aqui pra vocês Beleza Como vocês podem ver Eu voltei pro root de antigamente Que eu falei a vocês Quando consegui pegar Esse botãozinho aqui De agachar No vídeo de Vronelas Nossa mano Maravilhoso Esse botão aqui desse lado Eu já usava ele há muito tempo Só que eu parei de usar Pra quem me acompanha E sabe que eu tinha parado de usar Mas não dá Tem muito bugador safado Não tem condição De você jogar com o botão De agachar Do lado direito Entendeu Porque senão Você vai atirar muito parado E vai tomar bugadão Então é nóis Vamos começar aqui o vídeo Então rapaziada Eu vou estar explicando Cada coisa aí pra vocês Beleza Não só copia o root Se você quiser copiar Tira a print E faz Agora tipo Veja as explicações Que eu vou estar passando aqui pra vocês Porque é muito importante Beleza Pra que cada coisa serve Então vamos começar aqui Pelo negócio de arma Porque eu deixei ele grandão Assim 55 Rapaziada Eu deixei no tamanho 55 Porque isso daqui Vai ajudar muito a você Na hora da troca de arma E na sua movimentação Como assim Fabrício Galera Quando você for trocar de arma Você apertar Por exemplo MP40 Aí você quer Dropa gel Ou quer buscar curve Por exemplo Você quer buscar um curve Aí você bota a panela na mão Que vai correr muito mais rápido Do que com a arma na mão Aí você vai conseguir trocar rápido Não vai errar os botões Entendeu Mas que eu deixei no tamanho 55 A minha mira aqui Eu deixei no tamanho 57 Porque eu gosto de atirar E subir capa muito rápido Então eu faço um movimento Muito rápido Aperto nesse e nesse Nesse e nesse Você vê que tá um longe Um longe do outro Mas eu já tô acostumado Vocês aí que for copiar esse HUD Não vai se acostumar no primeiro dia Tem que passar pelo menos 3, 4 dias aí treinando Pra conseguir se acostumar com o HUD O HUD é perfeitamente bom É um dos melhores HUD Que tem no jogo Pra mim Pra mim é um dos melhores HUD Porque esse HUD é muito profissional Rapaz, muito profissional mesmo Então eu deixei aqui Tamanho 57 E o botão de pular Eu deixei no tamanho 62 Vai analisando aí Esse botão de pular É muito perto aqui do Do botão de mira Eu deixei bem pertinho do outro Porque tipo É a mesma distância Pro tiro do pulo Entendeu Pulou, atirou Pulou, atirou Pulou, atirou Mirou, atirou É a mesma distância Entendeu E esse botão de agachar De deitar aqui Eu deixei ele no tamanho 30 Eu diminui ele Porque eu não uso muito Não é se você gosta de estar Atirando, agachando Eu aconselho você Deixar em tamanho 55 O botão de deitar Entendeu, rapaziada Agora sim, você não usa Não bote não Deixe pique Senão você vai se atrapalhar Vai estar apertando Sem querer, beleza Deu tempo esgotado aqui Não sei de que Então Vamos a parte desse gatinho aqui Você deixa esses gatinhos Que uma hora ou outra Vai estar atrapalhando na partida Você tira esse negócio aí Da sua frente Pra não atrapalhar você Eu aconselho você Botar pra cá Pra cima Beleza Só não coloca Em cima dos números ali Porque vai atrapalhar Vai atrapalhar a posição do inimigo Entendeu Você não vai saber Qual posição do inimigo tá Então eu não aconselho a você Colocar em cima Da numeração ali em cima Beleza, rapaziada O negodinho amigo aqui Eu deixei no mesmo local Só que tamanho 40 Diminui mais um pouco Que eu preciso desse negócio Tão grandão A plancha Eu deixei cá pra cima também Pra não estar me atrapalhando E esse botão aqui E esse botão aqui Eu diminui Deixando tamanho 40 Eu não deixo ele sempre ativo Pra mim não é preciso Pra mim não é necessário Porque eu vou estar explicando A vocês aqui Mano Que esse botão Decaixado Esse lado esquerdo Faz muito milagre Rapaz Muito milagre mesmo Então vamos que vamos Você vê que o moquite aqui Tá no tamanho 51 E uma coisa que é essencial Aqui O gel Deixa o gel No máximo Deixa o gel No máximo Pra você não tá errando O botão do gel Beleza Uma hora complica Porque as vezes Você aperta nesse tracinho Aqui sem querer Aí você bota uma mina Pensando que é o gel E morre pra mina Já aconteceu isso comigo Mas acontece Mas o gel Você tem que deixar No tamanho bom aí Pra você não errar Na hora de dropar o gel Principalmente Você tem que acostumar O botão de Você tem que manjar O rude mano Você tem que tipo Decorar Entendeu Onde tá seus botões Porque na hora que você apertar No gel Você vai apertar rápido Aqui no botão Pra dropar um gel Rápido E na hora que você Apertar assim Você vai dropar o gel Muito rápido Entendeu Mas se você errar O botão Aí vai ser Vai ser Vai ser difícil O analógico aqui Rapaziada Não tá Deixa eu ver se eu consigo Pegar nesse analógico Peguei no analógico Então galera O analógico aí Vocês vão deixar Pera aí mano Não quer ir no analógico Pera aí O analógico aqui Vocês vão deixar No tamanho 40 Beleza É um tamanho muito bom Não precisa desse negócio Tão grande Se você quiser Deixar no tamanho 30 Pode até deixar Sabe por que Porque rapaziada Qualquer canto da tela Do lado esquerdo Aqui que você apertar Fora esses botões Aqui Beleza Vai aparecer o analógico Então aconselho a vocês Não deixar esse negócio Tão grandão Pra não tá atrapalhando vocês Beleza Então só vamos Deixa eu botar aqui Na mesma posição que tá Pra não me atrapalhar Beleza Pronto Tá aqui nessa posição E agora vamos pro botão De agachar É o mais importante Do Rudy É esse botão De agachar Beleza rapaziada Por que Fabrício Isso é o mais importante Do Rudy Por que rapaziada Com esse botão Desse lado aqui Mano Você pode fazer Muitas coisas Rapaziada Ao mesmo tempo Usando só Dois dedos Mano Não precisa de Rudy De quatro dedos Entendeu Isso aqui Tipo Esse daqui Com esse botão Do lado de agachar Aqui é um botão De Rudy De quatro dedos Abreviado Tipo É um botão De dois dedos Tá ligado É muito top Porque tipo Você vai poder Atirar É Você vai poder Mirar Tô tudo Ao contrário Você vai poder Mirar Atirar E agachando E levantando Mano Agachando E levantando Não fazendo bug Tipo Se movimentando Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Entendeu Toda hora Isso aí vai ser mais difícil De você tá tomando bugadão Aquele bugadão Do capa Que você toma no pote Entendeu Então eu aconselho a você Botar esse botão Aqui do lado esquerdo Que você vai fazer Muita coisa Principalmente Quando você tiver Com o MP40 Ou uma 12 Quando você for atirar É muito difícil Você atirar E tiver o botão De agachar aqui desse lado Você fazer os dois Ao mesmo tempo Entendeu Você não vai conseguir Agora com o botão Aqui esquerdo Você vai atirar Com o MP40 Agachando E levantando Mano Coisa maravilhosa É essa Diga isso Não é top Isso daí Rapaziada Diga aí Mano Tá vendo que Rudy Mano Rudy Rudy É diferenciado Rudy ajuda muito Você na hora da trocação Porque tipo Se o cara tiver Botão de esquerda Ele não vai conseguir Agachar Atirar ao mesmo tempo Aqui você vai segurar Aqui você vai segurar No botão E vai ficar apertando De agachar Com o MP40 Com a 12 Com qualquer arma Que você quiser Entendeu Rapaziada Por isso Esse Rudy aqui É maravilhoso É o prefeito Que prefeito É o perfeito Para você Então rapaziada Segue as dicas Vou estar passando A mão aqui Por cima de tudo Para você decorar 55 57 62 62 O analógico É 40 É difícil de apertar O gelo 96 O botão do kit Não precisa muito Você deixa no tamanho 51 E outra coisa Que é essencial Também Que eu não falei É o botão de correr Ah Fabrício Por que o botão de correr Rapaziada Na hora da trocação Você errada o cara No MP40 Aí você quer buscar a couve Você troca para a panela E aperta no botão De correr rápido Pronto Agora se você errar O botão de correr Você vai ficar parado Aí o cara vai Tentar um carro Para você Vai morrer Entendeu Por isso que eu aconselho A você A deixar o tamanho Do botão de correr 60 Ou não sei qual O tamanho original Dele aí Mas eu aconselho A você deixar ele No tamanho 60 Que é muito Essencial aí Para você Beleza Entendeu Mano Esse Rudy aqui Tá perfeito Rapaziada Só falta vocês treinar Mano Vocês tem que treinar O pessoal fala Que é só habilidade Não é só habilidade Também Tem que ter um Rudy bom Tem que ter um Rudy bom Tem que ter uma sensibilidade boa Tem que ter um celular Também bom Porque o celular que trava Vai atrapalhar muito Na sua jogabilidade E no seu desempenho Desenvolvimento do jogo Entendeu Teve um cara Teve um cara que comentou No 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 vídeo meu Falando assim Fabrício Traz dicas de como Comprar um celular bom Sem ter dinheiro Eu olhei assim Eu fiquei Mangando Essa foi engraçada Não sei se ele Me assiste aí mais Mas foi muito engraçada Eu dei uma ideia Até no comentário dele Cara Foi muito engraçado Me ensina A ter um celular Comprar um celular bom Sem ter dinheiro Olha que dica Que dica é essa Meu filho Então rapaziada Esse aqui é um dos melhores Rude personalizado Trazendo aqui pra vocês Mostrando a sensibilidade também Então espero que vocês tenham gostado Essa parte de baixo aqui também Eu deixei no 40 Se você quiser diminuir Pode diminuir Entendeu Olha lá Pode diminuir Mas eu aconselho você deixar no 40 Vai que você é meio ceguinho E não consegue enxergar direito Beleza O xantama no 40 Se quiser você pode centralizar Aqui nessa linha vermelha Pode deixar no meio Pode deixar desmeio Entendeu Vai depender de você Então rapaziada Rude personalizado é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele likezão Se não gostou deixa o like também Pra fortalecer o canal Falta só 600 pessoas Pra gente chegar a 100 mil inscritos Que eu que nesse vídeo Aqui eu postando Eu vou estar chegando a 100 mil inscritos Então é nóis Muito obrigado a todos vocês Que me assistem Me acompanham Se amanhã não tiver vídeo Peço desculpa a todos vocês Mas vai ter sim Vídeo todos os dias Rapaziada Me segue no Instagram também Falta muito pouco Pra gente estar batendo 10 mil seguidores no Instagram Eu quero liberar aquele negócio lá De arrastar pra cima Todo mundo famosinho no Instagram E eu aqui Isso é um negócio de arrastar Que é isso Me ajuda aí rapaziada Me ajuda aí Pelo amor de Deus Só vamos Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o likezão Não se esquece de se inscrever no canal É nóis Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado